Olá, olá, amigos. Golpe é a palavra utilizada pelo Partido dos Trabalhadores e por parte da esquerda brasileira para definir o que foi o processo de impeachment no Brasil em 2016. Num país que se pretende democrático, a liberdade de expressão é algo que deve ser respeitado e as narrativas podem, assim, ser construídas livremente. Impressiona, no entanto, como em nome de uma sobrevivência político-eleitoral fisiológica partidária e, consequentemente, a subsistência de milhares de filiados que vivem pendurados em máquinas públicas, algo que ocorre com todas as legendas do planeta, o PT flexibiliza com certa maestria seus parceiros partidários nos estados que governa ou onde tem chance de vencer eleições futuras. Claro que, para que isso ocorra, quem é chamado de golpista tem que se fazer de surdo. E essa é a habilidade maior, por exemplo, do PMDB. Mas o louco que berra de um jeito e age do outro e o surdo cínico só existem porque o eleitor não pune nas urnas acordos e discursos que se contrapõem. Vamos começar a juntar os pontos? Avança, democracia. Avança. 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 Avança.